Uma campanha quer chamar a atenção dos consumidores sobre a importância do recall quando as fábricas convocam os usuários para trocar ou reparar produtos com defeito. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Essa campanha foi lançada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Vamos acompanhar um trechinho dela. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos. Compareça. É de graça. Um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria. Faça a sua parte. Quem vai nos explicar mais sobre essa campanha é a Mauri Oliva, do Ministério da Justiça. Boa noite, diretor. Por que fazer uma campanha sobre os direitos do consumidor com relação a produtos defeituosos ou com problemas? Olha, é mais uma iniciativa para ampliar a participação social na defesa do consumidor. Hoje o consumidor é um protagonista nas relações de consumo. Então, nas questões de saúde e segurança, ele precisa realizar o recall. Ele também pode denunciar as empresas, garantindo a segurança de toda a coletividade. Essa campanha tem um público específico? Onde ela vai ser veiculada? Olha, a campanha foi elaborada pelo grupo de estudos de acidentes de consumo, né? Que nós coordenamos e ela será veiculada em todos os PROCONs, nos postos de atendimento, nas redes sociais e nos sites dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Você pode explicar para a gente, assim, resumidamente, que direitos são esses? Olha, o recall é um direito do consumidor, né? É um direito à sua saúde e segurança. Então, toda empresa que tem um risco no seu produto, quando ela descobre esse risco, ela tem a obrigação legal de informar todos os consumidores e tirar esse risco do mercado, claro, recolhendo os produtos e consertando. Existe um balanço do número de recalls nos últimos anos ou de consumidores que atenderam a chamados? Olha, existe sim. A gente tem acompanhado isso nos últimos 10 anos e é um aumento significativo. Hoje, o recall é um conceito maduro no Brasil. Quer dizer, o consumidor sabe que é importante atender a chamados de recall, sabe que isso trata da sua saúde e segurança e o mercado, né, cada vez mais consciente, trabalha com uma construção de confiança com o consumidor. Então, não se importa com problemas da campanha e atende-se consumidores para evitar esses riscos da saúde e segurança. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Renata.